Olá pessoal, eu terminei de ler o Cybertilogia do Antônio Espadoro. O livro, ele apresenta vários aplicativos, sites, termos da internet que eu mesmo não sabia. O Antônio Espadoro, como um bom comunicador, ele realmente é inserido dentro desse mundo. Que eu, que por mais nerd que você seja, você fica impressionado como é que uma pessoa de igreja, com tantas funções dentro do Vaticano, ele consegue bem explicar vários temas. Só que, apesar de ele apresentar essas coisas todas, ele mais está dando testemunho dele. Ele começou há um tempo atrás a criar um próprio blog dele, a entrar numa conta do Twitter, e esse tipo de coisa básica. Eu acho que é interessante, eu acho que ele serve como um espelho para muitas pessoas que querem evangelizar na internet e ainda não sabem, né? Eu acho que ele faz um relato sincero da experiência dele, dessa inserção no mundo tecnológico. Ele até fala de equipamentos que eu também não conhecia. O livro é bem rico nesse tipo de detalhe. Agora, em termos da postura dele, por exemplo, ele sabe fazer uma boa leitura do mundo hacker, né? Ele vai interpretar o hacker como uma pessoa que procura consertar as coisas, né? Esse que é o... Ser hacker não é só aquele cara que sabe programar. A ideia hacker é basicamente você querer estar sempre disposto a consertar algo, ou melhorar, fazer uma melhoria nesse algo, né? Ele fala um pouquinho sobre a igreja líquida, né? Que é um termo contemporâneo, né? Um termo cunhado pelo Bauman, que vai falar dessas relações que estão se esvaindo, né? E é assim, né? Eu acho que eu entendo o lado dele. Ele está numa posição tão alta na igreja, tão visível. É difícil ele querer fugir do padrão Vaticano de si, né? Então, por exemplo, ele vai tentar convencer a gente que... Que certos sacramentos não poderão ser utilizados, tecnologia, para intermediar, né? Tipo, eu não poderia me confessar via Skype. Porque ele vai explicar que o sacramento é recebido pelo corpo, ele é recebido pelo corpo todo. Não só a nossa mente, né? Ele vai explicar que basicamente esse mundo da internet, ele vai trabalhar com as questões da informação. E não vai trabalhar com todos os nossos sentidos como um todo, que seria o papel da igreja, né? Que é trabalhar com todo o ser do homem. Mas o livro não é ruim. O livro, ele prende a leitura. Eu consegui ler bastante. No finalzinho, ele começa a voar, assim. Ele começa a dar umas ideias loucas nele. Ele cita aqui... Não sei se eu vou achar. Deixa eu ver se... O nome do cara é esse aqui. É... Pierre Relévy. E aí, esse Pierre Relévy, ele tenta falar de um... De um consciente coletivo. E ele começa a voar, falando de... Falando de um espaço de origem muçulmana, interligado, cosmológico, e faz uma mistura toda. Aí o explorador vai falar, ah, legal, esse cara teve a primeira ideia de falar sobre o consciente coletivo. Mas a gente tem na nossa fé um cara que falou disso também, que é o Théar de Chardin. E aí o livro termina com chave de ouro, né? Ele começa a falar do Théar de Chardin. Só que a verdade é que... Depois... A parte final do livro começa a fugir um pouco do tema do cyberspaço e começa a falar dessa... Dessa perspectiva teológica do... E aí começa a falar de caras que souberam fazer uma ponte entre o Théar de Chardin e a cyberspaço de teologia. É assim... O livro dá uma quebrada no final, né? Mas... É... Foi uma leitura legal, assim. Ele basicamente faz analogias. O livro é constituído de analogias. Ele olha para o tecnológico, olha para os tipos de arquivo, os tipos de troca de informação e fala, ah, legal, isso aí parece muito com o que a gente faz dentro da igreja. O que a gente faz no contato com Deus e o homem. Né? É... Ele pega termos cunhados da... Como compartilhar, como salvar, termos que a gente usa recorrentemente na linguagem de informática, e faz um paralelo com a fé. E é legal, assim. É interessantezinho. Não é... Não é... Não é, vamos dizer assim, ralo as informações. É... Bom... Eu acho que basicamente é isso, assim. O livro, ele só deixa a desejar nesse ponto, né? Ele não dá um passo à frente no que a igreja ainda não soube enxergar, que é como a tecnologia e os meios de comunicação estão aí para ajudar no contato maior entre... entre ser humano e... e Deus. Eu lembro, por exemplo, que eu fui... A última vez que eu fui me confessar e ter direção espiritual, o... O... O Dom Roque, ele... Ele... Ele ficou insistindo no Facebook, falando... Cadê você? Você sumiu? Vamos conversar. Então, tipo assim... Eu, em meio a... A esse mundo agitado que todo mundo tem, pude ter a presença dele, participando da minha vida via Facebook, querendo me encontrar para a gente poder se falar em tudo, entendeu? É óbvio que o contato físico, ele é essencial. Só que... O que a igreja não percebe é que... Não foi a tecnologia que cortou o contato físico, mas é as próprias relações humanas que foram se esvaindo com o passado tempo, com o desinteresse, com a... Eu acho que... Com o próprio individualismo das pessoas, isso foi se perdendo. E não se percebe que a tecnologia que foi criada pelos hackers foi exatamente uma proposta de tentar resgatar isso que a gente perdeu. Só que as grandes mídias que querem ver a gente separado, não trocando ideia, fazem uma carga massiva de... Uma propaganda massiva contra a tecnologia, contra os meios de comunicação, exatamente para isso, para que a gente não consiga se conhecer, não consiga se... trocar informações. Então, assim, não vai ser o Skype que vai me distanciar da igreja. Pelo contrário, o Skype vai me ajudar a ter uma alternativa de contato com a igreja em um mundo em que não há mais contato. Eu acho que isso que é o ponto. Não foi a tecnologia que cortou relações. Se meus amigos não me ligam mais, não foi culpa do telefone. Entende? Foi culpa das relações que foram se enfraquecendo devido à cultura individualista e capitalista que a gente vive. Então, acho que esse que é o ponto. E eu acho que a cultura hacker tem muito a dizer para a gente. Então, é isso aí, gente. Fique com Deus e até mais.